Olá amigos, estou aqui novamente para dar aquela dica rápida para vocês. Pois é, hemorróida é um desconforto terrível, não é verdade? Mas tem tratamento. Você sabia que a babosa, além de ser um antibactericida cicatrizante, para picada de inseto, para frieiras, também é excelente para hemorróidas? Pois é, se você está com hemorróida externa, você pode tirar o gel da folha da babosa e passar, tá? Mas se você tem hemorróida interna, vou ensinar você a fazer um supositório de babosa. Aliás, vou ensinar você a fazer um tratamento para tratar hemorróida. É muito importante quem sofre de hemorróida ter um bom funcionamento intestinal, tá? Exagera um pouquinho nas fibras, para o seu intestino funcionar melhor. Farinha de linhaça, psyllium, muita fruta, muitos legumes, para o seu intestino funcionar bem. Porque isso também é fundamental para ajudar a melhorar a hemorróida. Olha, aqui eu tenho a folha da babosa, né? Que é a aloe vera, que tem mais de 200 tipos, tá? Então a gente vai descascar a babosa. Esse gelzinho aqui, que eu já tenho cortado aqui, Então eu vou colocar um pedaço, mais ou menos assim, desse tamanho, num pedaço de papel alumínio, eu vou embrulhar isso aqui, apertando bem mesmo, tá? Porque escorrega, então a gente tem que ir apertando, apertando assim, bem apertadinho, tá? Fechar, tá? Fechou aqui, apertou bem mesmo, você vai modular ele aqui, ó, na sua mão, que dá para modular, para ele ficar redondinho, tá? Como um supositório. Você vai levar isso aqui no freezer, você já pode preparar vários, tá? E vai usar um desse aqui de manhã e à noite. Eu vou colocar isso aqui no freezer, ó. Não estraga, tá? Vou deixar aqui, ó. Então você vai usar um supositório de manhã e à noite e vai tomar, olha, eu tenho aqui, estrato fluido de calêndula, você vai comprar 100ml de estrato fluido de calêndula, estrato fluido de erva cidreira, tá? 100ml, a erva cidreira também age como anti-inflamatório e ela melhora a acidez do intestino, tá? 100ml de castanha da índia, 100ml de castanha da índia, 100ml de erva de bicho, tá? 100ml. Você vai tomar uma colher de sobremesa desse extrato aqui, ó, agita, num pouquinho de chá de hortelã com erva doce, três vezes por dia. Agora também queria falar sobre uma novidade para vocês, sobre as cápsulas liofilizada de aloe vera, que é a babosa, tá? Você vai tomar duas a três cápsulas por dia, mas tem que ser liofilizada, tá? Se você tiver qualquer dúvida e queira comprar todos esses produtos, você pode ligar para 011-2950-2304, 2950-2304, ou entrar também na minha loja, chama Empório André Rezende. Lá você pode adquirir todos esses produtos, tá? Espero que você tenha gostado dessa dica. Um abraço a todos e até a nossa próxima dica.